As férias da Fórmula 1 terminam nesta sexta-feira, grande prêmio da Bélgica, a 12ª de um campeonato de 23 etapas, ou seja, a corrida que marca exatamente a metade do campeonato. Nesse momento, Lewis Hamilton é o líder, ele tem 8 pontos mais do que Max Verstappen. 8 pontos não é absolutamente nada. Basta considerar que pela frente, nas 12 corridas que restam, tem nada menos de 300 pontos em jogo, e que a diferença entre eles é pouco mais do que a diferença do primeiro para o segundo colocado em uma corrida. Em uma corrida, o primeiro leva 25 pontos, pode zerar essa diferença. Mas como será que o fato de estar agora perdendo essa liderança do campeonato atua na cabeça do Verstappen? Qual é o Verstappen que a gente vai ver em Spa? Com o Verstappen um pouco mais contido, um pouco mais conservador, sabendo que qualquer erro, essa diferença, que ainda é muito pequena, pode se tornar um pouco mais significativa. Ou será que a gente vai ter o velho Verstappen agressivo, que pensa muito pouco antes de se jogar nas freadas, e com isso, acaba causando o que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra. Acaba tendo pela frente um Hamilton que não está mais disposto a tirar o pé. Spa é um circuito difícil, 7.004 metros, 44 voltas. Um circuito de curvas velozes, um circuito estreito, um circuito de apenas dois pontos de ultrapassagem, dois pontos de DRS, dois pontos de abertura de asa. Mas dá para dizer que é um ponto e meio. Aquela última reta, ou melhor, a primeira reta, onde tem a largada, é muito curta. Depois não. Tem a da reta Kemmel, que é aquela reta que sucede ao Rude. Ali sim, ali dá para fazer ultrapassagem, dá um bom espaço para o uso da abertura de asas. Até agora, Spa foi um circuito de motor, foi um circuito da Mercedes. E pelo que se viu até agora, principalmente no Grande Prêmio da Inglaterra, o Mercedes ainda tem mais potência do que a Red Bull, do que o motor Honda da Red Bull. A voracidade com que o Hamilton engoliu a Red Bull do Verstappen no caminho para a fatídica curva Copse, onde os dois acabaram se tocando, foi impressionante. Sim, parece que a Mercedes, pelo menos no papel, ainda tem essa vantagem de potência. Mas a vantagem da agilidade nas curvas, da maior estabilidade, da melhor aerodinâmica, será que vai funcionar em Spa? É bem capaz, principalmente porque a temperatura vai estar muito baixa, sempre na faixa dos 14 graus. E isso aí tem um problema para a Mercedes, o aquecimento dos pneus. Os pneus são C2, C3 e C4. Na teoria, eles são um pouco mais moles do que os usados anteriormente. Mas a gente não pode esquecer que os pneus desse ano são mais duros e depois da Inglaterra, os pneus traseiros receberam um reforço na sua carcaça que os tornou ainda mais duros, o que parece não ter ido muito bem nem na Hungria, nem em Silverson, para a Red Bull. Mas a verdade é que em Spa-Francorchamps vai ser a primeira vez que, espera-se, nós vamos poder ver em condições mais parelhas, tanto a Red Bull quanto a Mercedes. E foi na Inglaterra que a Mercedes estreou um novo pacote aerodinâmico, a sualho novo, as laterais também, com certas inovações, com as aletas que modificam, que intensificam o fluxo de ar para os difusores. Lá ela se mostrou bem mais recuperada, falou-se em dois décimos de segundo em relação ao Red Bull. Mas a gente não pôde ter essa medição, nem em Silverson, nem na Hungria. Esse é um dos pontos mais interessantes de Spa-Francorchamps. A medição dos carros e a verificação do temperamento com que cada piloto vai encarar essa corrida. Mas tem mais pela frente. Tem, por exemplo, a luta entre o Ferrari e o McLaren. Nessa pista, com o motor Mercedes, tudo aponta na direção da McLaren, mas a Ferrari vem evoluindo muito. E uma das suas armas tem sido as boas trocas de pneus. Trocas de pneus que agora, pela primeira vez, vão seguir um novo regulamento da FIA que proíbe a sinalização eletrônica. Isso não deve mudar muita coisa. Muda por dar mais importância à reação do mecânico que fica com a placa, o pirulito, o Lollipop Man, como eles chamam. A rapidez de reação dele é que vai determinar se faz muita, pouca ou nenhuma falta a sinalização eletrônica. A outra pergunta, que aliás é a que mais vem sendo feita ao longo desse ano, não vai ter resposta agora. Quem vai ser o companheiro de Hamilton na Mercedes? Valtteri Bottas ou George Russell? Provavelmente isso já está definido, mas não há nenhuma pista até agora. E o Toto Wolff já disse que antes de setembro eles não vão divulgar. Ele disse até que antes de setembro eles não vão escolher. E admitiu que vive um dilema. A estabilidade que bota as caras para a equipe ou o ar mais competitivo que um piloto com o talento de George Russell vai trazer. Mas essa resposta, amigos, não vai vir nesse fim de semana. Por hoje é isso. Eu volto amanhã às oito e meia da noite, numa live, para a gente conversar sobre o que aconteceu nesse primeiro dia de tênis em Spa-Fancorchã. Provavelmente já vamos ter algumas respostas. A gente se vê amanhã.